Música Chegou ao fim, né? No último domingo, a primeira parte da missão Artemis que promete levar o homem à Lua até 2025. E essa primeira parte da missão, né? Foi com muito sucesso, com muito êxito. A cápsula pousou no oceano no último domingo e nosso astrônomo amador Mário Fontana para trazer as últimas informações sobre essa missão que entrou para a história de todo mundo, para a história da humanidade. Estou certo ou errado, Fontana? Você está bom? Certíssimo. Missão histórica. Tudo bom e você? Fontana é chique demais. Tudo bem, graças a Deus. Deu certo? Deu. Deu certo até demais. Uai, que é isso? Depois daquela novela toda para ver se o foguete vai ou não vai? Mas eu falei que fazia parte do processo, né? Faz parte do roteiro? Eu sempre falei, é isso aí. Agora, e é tão interessante, a Artemis ela deu tão certo que os técnicos lá e os engenheiros da missão, eles elencaram novos testes que não estavam nem programados para ser feitos e fizeram testes novos além do programado. Ah, é? É. Uai, que coisa bacana, hein? O bichinho funciona bem, viu? E já tem alguma informação de eu divulgar algum resultado? Pois é, na verdade, hoje é dia 15, né? E muito provavelmente hoje que a Artemis vai ser desembarcada do navio lá do SOS Portland. Ah, é? Estava programado para hoje. Então, e daí ela vai ser enviada, ela está na costa oeste dos Estados Unidos, né? E a NASA, o Kennedy Space Center, fica na costa leste. Então, aí ela vai ser embalada e tal, enviada lá para o Kennedy Space Center e aí os técnicos vão pegar todos os dados ali, destrinchar, imagem. Vai ter muita imagem bacana das câmeras especiais, né? Muita coisa bacana para a gente ver aí da Artemis aí. Mas, assim, a gente tem vários dados. Você tem ideia, Marcelo? É isso que eu ia te perguntar, o que te faz falar tão animado assim que foi um sucesso? Não, mas ela levou 16 câmeras a bordo da missão. Durante praticamente 90% do tempo dela no espaço, essas câmeras foram transmitidas de uma live. Ah, é? Então, você podia entrar lá na NASA e nós mesmos fizemos várias lives. Sim. No canal tem lá, pessoal quiser ver. Nós temos várias lives acompanhando a hora ali, explicando os detalhes e tal. Então, assim, para que isso? Os engenheiros batiam o olho ali. Ah, não, vida e essas câmeras são muito legais, porque a hora tem quatro painéis solares, como se fosse uma cruzeta ali. Sim. E esses painéis são móveis. Então, de vez em quando, eles moviam o painel para pegar um ângulo ou outro ângulo. E ali, eles inspecionavam as condições físicas da espaçonave em tempo real. E como plus, nós recebemos de presente essas imagens, né? Como um plus? É, então assim, cara, eu fiquei muito, fiquei não, eu estou ainda elétrico com a missão, fantástica, né? E aí, tem também os negacionistas de plantão que parece que acordou a turma, viu, Marcelo? Mas me, eu, 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 ô Fontana, eu não gosto de quando você toca nesse assunto, não, porque eu, eu... Você fica chateado, Marcelo? Ah, eu me recuso a acreditar nesse tipo de coisa. O que que tá acontecendo? Marcelo, o que que acontece? É, eu fiz um vídeo recentemente no canal falando do... Ah? Do segundo sobrevoo, a Artempo chegou a 129 quilômetros de altura... Sim. ...do solo. Uma coisa fantástica, você vê que show de imagem. E aí, o pessoal começou. Computação gráfica, fake. Não, nós nunca fomos à lua, essa aí também não e tal. O que que acontece? Os questionamentos são os mais... Eles conseguem ser tão bons quanto o pessoal da Terra Plana na burrice, sabe? Assim, os questionamentos são os mais ridículos possíveis. E todos os argumentos muito rasos e muito falhos da gente derrubar. Tanto que eu vou lançar aqui um desafio. Ó. Tanto que eu vou lançar um desafio. Lança. Os nossos ouvintes não fazem isso, porque são gente boa, são gente inteligente. Sim. Mas pra quem estiver navegando no canal, chegou e agora estiver vendo, é o seguinte. Você não acredita que o homem foi à lua? Bota aqui o seu argumento que eu vou derrubar ele. Ó. Bota o seu argumento que eu vou responder. Ou na rádio, ou vou fazer um vídeo, ou vou comentar num vídeo. Pode colocar o argumento. Pô, e você tá nervoso demais, né? Se o argumento merecer, nós vamos fazer um vídeo. Se não, num comentarzinho, a gente derruba lá. Você tá nervoso demais, o que que é isso aí? Não, mas o negócio tá feio. E aí, um dos principais argumentos que o pessoal usa, que é muito engraçado, é o seguinte. Fomos à lua no passado. Isso tem cinquenta anos, desde que nós fomos à lua a última vez, que foi a missão Apolo dezessete. E ela pousou, Marcelo, aí eu quero só chamar a atenção disso também. Ela pousou na lua no dia onze de dezembro de mil novecentos e setenta e dois. Sim. Exatos cinquenta anos antes do dia que a Artemis caiu no mar daqui. Sim. Então a data foi escolhida em homenagem à tripulação da Apolo dezessete. Ah, a data foi escolhida, então? Sim. Olha só. A NASA não faz nada de bem. Não. É só um bom nessas casadinhas. Não faz nada por acaso, não? É. É só um bom nessas coisas aí. Então, tinha cinquenta anos que a gente não foi à lua. Então começaram os questionamentos. Mas por que que nós não fomos à lua? Se nós já tínhamos pisado lá e fomos lá, por que que nós não fomos à lua? Por que que não foi de novo? Marcelo, você ia pagar a conta? Por que que não tinha gente lá dentro? A conta é alta. Você ia pagar? Eu não entrava na vaquinha, não. Também não aguento, não. E eu perguntei pro pessoal, mas você ia ajudar a bancar? Porque o que que acontece? A gente tinha lá no programa Apolo, o pessoal tinha interesse de chegar à lua por causa da Guerra Fria. Existia a Guerra Fria, a corrida espacial. Quem chegasse primeiro na lua seria considerada a nação lá mais tecnologicamente avançada. Então, a Guerra Fria dos Estados Unidos e Rússia era uma linha de chegada. Chegou lá, gastou, moeu o dinheiro. Pra você ter ideia aqui, ó, vou falar pra você aqui. Enquanto você procura aí, esse argumento seu aí também de pagar a conta, a nave já tá lá, já tá aí, né, só pra alguém dentro aí, né, não? Não, não, não. A nave é descartável. Ela vai e volta, fica só uma casquinha dela. Fica só uma beiradinha. Ó, pra você ter ideia. O programa espacial americano, incluindo aí a Mercury, que foi aquela primeira que levou o primeiro americano ao espaço, a Gemini, que eram dois astronautas por vez fazendo missões suborbitais. Sim. E a Apollo, que finalmente pousou na Lua, ele foi de 1959 até, basicamente, 1973. Em valores atuais, ele custou 131,75 bilhões de dólares. 425 bilhões de reais, mano. É grana, hein? É muita grana. Você tá doido. Uma missão da Artemis tá prevista aí em torno de cerca de quase 10 bilhões. cada missão da Artemis. É mesmo? É. Então, aí, o que que acontece? Na época, chegou a Lua, fez aquele estardalhado toda, o governo americano falou, opa, pra parar de gastar dinheiro. Já foi, tá bom. Eu não vou pagar mais essa conta, não. E a NASA é uma empresa que vive da verba que ela recebe. Então, não tinha ninguém bancando. Então, se ninguém bancava, porque quando você vai à Lua, você fez uma pergunta bacana, e aí eu até brinquei, mas agora eu vou explicar. O foguete que você constrói, ele é totalmente descartável. Só o abastecimento do foguete é milionário. Há grana pra colocar ali o combustível. Então, você tem ali o foguete, joga fora, o módulo de serviço que vai até a Lua e tal, joga fora. A única coisa que sobra do processo inteiro de todo o aparato mecânico ali é a cápsula onde os astronautas ficam. Sim. Que é uma parte, assim, cara e tal, mas ela é ínfima em relação ao custo. Tipo assim, ela custa aí 10% do valor total da missão. E mesmo assim, essa cápsula queima na reentrada e não é aconselhável que ela seja usada. A gente não tinha esses processos de reciclagem. Fica mais caro você reciclar do que construir uma nova. Entendeu? Então, assim, era tudo do zero. Mas escuta aqui uma coisa. A espaçonave, né, o foguete lá, ele se perde por quê? É por conta do processo de... É, o processo. O foguete lança. Por exemplo, normalmente os foguetes são em dois ou três estágios. O Saturn V, no caso, igual o SLS que lançou o Artemis I agora, ele tinha dois estágios, tá? É o estágio principal e o estágio superior. Sim. Quando ele sai ali, logo que ele sai da atmosfera, ele separa o segundo estágio do primeiro estágio. E esse primeiro estágio cai na Terra e se queima, tá? O Elon Musk desenvolveu uma outra estrutura, anos depois, que ele recupera em 78% das vezes, ele recupera o estágio superior, tá? Mas mesmo assim, ele recupera o estágio de baixo, aliás. O superior se queima de qualquer jeito e se perde. Mas já é uma economia. Claro. Igual os ônibus espaciais, pra você ter ideia, tentaram fazer isso com os ônibus espaciais americanos. Ele era reaproveitado. Só que pra você ter ideia, pra pegar aqueles busters que caíam ali, a parte do foguete que caía na Terra, que eles resgatavam e reciclaram, ficava mais caro do que o novo. Por isso que, entre outras coisas, que o programa do ônibus espacial foi abandonado. Questão de segurança e tal, várias outras coisas. Mas o custo era altíssimo. O ônibus espacial americano, cada lançamento dele custava em torno de 11 bilhões de dólares. Nossa senhora, você tá doido. Então a gente tá falando de somas milionárias. E aí, sabe quanto que foi o orçamento da NASA em 2019? 19,9 bilhões de dólares. A NASA é uma empresa do governo americano. Ela é, como se fosse uma... Consegue fazer parceria pra arrecadar outros tipos de verba? A verba dela vem do governo. Sim. Vem do governo, essencialmente do governo. Tá? Então, assim, ela depende do congresso americano aprovar um orçamento pra ela, pra ela poder trabalhar. Sim. Então, tipo assim, olha pra você ver. A missão Artemis aí, ela tá calculada entre 35 a 40 bilhões de dólares. Aí você vem com um orçamento de 20 bilhões de dólares, onde você tem que manter toda aquela estrutura, entendeu? Então a conta não fecha. Tanto que a Artemis só foi possível graças a um consórcio internacional. A Agência Especial Europeia entrou, inclusive fabricou o módulo de serviço da missão Artemis aí, que trabalhou assim... Na verdade, a nave trabalhou toda, igual um reloginho. Foi uma missão muito bacana. Tudo redondo. Então, esse argumento aí... E tem outros argumentos, até mais estúpidos. Mas esse argumento aí é muito fácil. Até mais estúpido. E aí, Marcelo, outra coisa que os negacionistas falam, sabe o que é? Não, mas falaram que a NASA perdeu a tecnologia, perdeu as plantas do Apollo. Dá onde isso? É isso aí. Dá onde? Sabe o que que acontece? Não justifica você pegar, nos dias atuais, com toda a tecnologia que a gente tem, você pegar aqueles mesmos... Por exemplo, a gente tem a missão Apollo 18, que foi cortada do programa, ela tava pronta. O foguete Saturno 5 tava pronta, o módulo de comando tava pronto, o veículo de alunissagem tava tudo prontinho. Não era só pegar e lançar? Mas, pelo amor de Deus, você vai usar uma calculadora Casper aí, a Lua, hoje em dia, com o tanto de artifício que a gente tem? Então, qual que é a ideia? Tinha que construir um novo. As plantas da Apollo, tá tudo lá, só que é obsoleto. Imagina você pegar... Vamos comparar aqui pro pessoal entender, vamos comparar aí com o automobilismo, né? Sim. Imagina você pegar um Ford T, que foi o carro lá que o Ford inventou, e equipar ele aí com o computador de bordo, com o sensor de ré, e nem tinha ré direito, né? Entendeu? Tá vendo que não fecha? Não dá, não comporta. Sim. Geração de energia, imagina uma bateria, hoje em dia, de 60 amperes aí no Ford T. Explodir é que a porcaria. Pois é. Não é? Então, a questão é essa, é muito simples. E aí, voltando à indústria automobilística, todo carro que vai ser lançado, ele não é exaustivamente testado? É. Pra ver se ele é seguro, pra ver se ele se comporta. Bem, então, imagina pra voar e pra voar pro espaço. Pra fazer um teste, só pra ir ali e voltar. O pessoal é assim, não, mas nós fomos lá, nós já sabemos, realmente, nós já sabemos. A missão Apolo, a Apolo incluiu sete missões até pousar na Lua de verdade, sabe? Fora as anteriores. A Artemis são duas missões antes de pousar. Então, quer dizer, o know-how, a forma de entrar ali na ópera lunar, da inserção na ópera lunar, já tem tudo. Só que a gente testou e testou de forma magnífica e testou coisa nova. Por exemplo, a forma que a Artemis reentra na atmosfera, você consegue falar com um raio de precisão de poucos quilômetros onde ela vai cair. A Apolo, quando ela entrar, vai descer, ela vai cair mais ou menos ali. E ela podia cair até 100 quilômetros de distância de onde ela cairia de forma. Nossa Senhora. Entendeu? É longe. É, então assim, tecnologia. Então, diante de tudo isso aí que a gente tem de informação da chegada da cápsula da Artemis ao seu destino, está mantido o cronograma aí da volta do homem à Lua? Olha, cronograma é difícil de falar, você viu no lançamento, né? Mas a princípio, a princípio sim, vão ser coletados. Agora, todos os dados, é muito estudo que tem que ser feito. Imagina. Muita coisa. Inclusive, eu já falei que dentro da cápsula da Artemis foram três manequins simulando ossos humanos, tecido humano, órgãos internos, para ver a exposição à radiação no espaço profundo. Porque a gente tem que lembrar que a Artemis foi onde os astronautas da Apolo nunca tinham ido. Sim. A 68 mil quilômetros além da Lua. Então, tudo isso tem que ser revisto, ver se os trajes funcionam, né? Tinha um dos manequins vestido com traje, outro vestido com colete anti-radiação. Então, é ver tudo isso. Se tiver tudo ok, pequenos ajustes, obviamente, vão ser feitos e lança em 2024. O SLS da Artemis 2 já está sendo construído, a cápsula Orion 2 já está pronta, o módulo de serviço Orion 2 já está tudo pronto. Então, já está tudo bem adiantado para que 2024, a gente provavelmente no final de 2024 lance a cápsula Artemis 2 com quatro astronautas a bordo. Coisa boa. A Virgínia está perguntando aqui, Marcelo, qual o Insta dele e o canal Fontanão vai te fazer o convite para você acompanhar o trabalho dele lá, Virgínia? Manda ficha aí, Fontana. É, todos são nerd aos 50. Se você entrar no YouTube, lá é YouTube, arroba nerd aos 50. e o Instagram também é arroba nerd aos 50. Tá, mas procurou no YouTube lá, nerd aos 50 astronomia, encontra lá facinho, facinho. Perfeito. O Klener, nosso amigo Klener, lá de Prudente de Moraes, está aqui também, querendo tirar uma dúvida com você, meu amigo Fontana. Manda aí, Klener, tá bom? Ô, Marcelo, pergunta ao Fontana aí, pergunta de leigo, leiguíssimo, que eu passei a, a só acompanhar aí, pelo programa de vocês. mas em qual o benefício desses estudos para a nossa atual realidade hoje? O que que isso traz de benefício para a humanidade hoje, vamos dizer assim? Ô, Klener, é, obrigado aí pela pergunta, eu respondo essa pergunta todo dia, Klener. Na verdade, a gente está desenvolvendo tecnologia, e tecnologia é aplicada a outras coisas. Vou te dar um exemplo. É, a forma, aí, não vou falar especificamente da Artemis, mas para ser mais amplo, tá? A forma como a gente usa para construir sensores e imagiadores nos telescópios espaciais, nos possibilitou desenvolveram uma máquina bacana chamada tomógrafo, usada hoje na maioria dos hospitais. Com o James Webb, nós conseguimos construir um tomógrafo, Marcelo, que gasta pouca energia e é portátil. E aí, aquelas regiões remotas lá da África, por exemplo, onde você não tem um hospital, você não tem nada, os médicos puderam chegar com tomógrafos portátiles e fazer exames, imagina que coisa magnífica. Isso é uma das coisas, tá? A estação espacial mantém um laboratório biológico lá de testes, onde, em algumas condições, porque a gente tem a questão de coagulação do sangue e tal, que a gravidade influencia muito. Então, eles fazem alguns testes lá fora da gravidade e conseguem desenvolver drogas e medicamentos que na Terra não seriam possíveis. Além disso, O'Klener, a grande desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, nós aprimoramos, você tem hoje coletores solares em várias casas e tudo, isso foi aprimorado, as células solares ali foram desenvolvidas com alto desempenho para captar energia para as missões espaciais. e tem um sem fim de coisa, podia ficar aqui, sei lá, até semana que vem. Até semana que vem falando, são enormes. É bom você pesquisar e a gente tem um vídeo no canal especificamente falando disso na questão do James Webb, os benefícios que o James Webb trouxe para a humanidade. Para você ter ideia, o James Webb, com base em uma máquina feita para avaliar os espelhos do James Webb, foi construído um aparelho super moderno para cirurgia oftalmológica, que hoje possibilita a cirurgia de altíssima tecnologia. Então é o seguinte, gente, estamos aí, a questão do espaço, ela proporcionou desenvolvimento que a gente nunca teria se não fossem eles. Entendeu? Então é isso, é desenvolvimento de tecnologia. E é uma coisa muito bacana porque tecnologia a gente aplica para a vida. Então a questão do espaço, ela serve, pode ter certeza, para melhorar a vida humana na Terra. Está vendo aí, Clêner? Esses aí são alguns, alguns dos benefícios que as missões espaciais trazem para o nosso dia a dia, meu querido. Obrigado pela participação, um grande abraço para você. Fontanão, mais alguma coisa para a gente ir embora, meu filho? Deixa eu só até falar uma coisa para o Clêner aqui em específico, da Artemis. A Artemis leva uma inteligência artificial a bordo chamada Calisto. Para quem assistiu aquele filme 2001, O Odisseia no Espaço, existiu o computador a bordo da Discovery, que é a nave que vai para Júpiter, chamado Raul 9000. Artemis leva Calisto, que é baseada na ideia do Raul 9000. O Raul 9000 era muito futurista, o astronauta falava com ele assim, liga a nave, faz não sei o que. Artemis, essa Calisto dentro da Artemis, ela faz quase que isso. ela mede os tanques ela comunica com os astronautas o tempo inteiro. E ela tem essa tecnologia, ela foi desenvolvida pela Lockheed Martin, pela Amazon, que faz a Alexa, então ela tem propriedade da Alexa, e pela Cisco, que desenvolveu o WebEx, que é um software para videochamada. Olha só. Então ela vai, esse Calisto, ela vai fazer do espaço videochamadas, controlar a nave e comunicação com controle. E aí você me pergunta, tá, mas o que que eu tenho com isso? O que que você tem com isso? O que que eu vou ganhar com isso? Que provavelmente daqui a 5, 6 anos todo mundo vai ter um Calisto dentro de casa para fazer isso. Em vez de você ter um telefone e tal, você vai ter um Calisto, você vai falar com ela. A Alexa já fazia, você acende as duas, não sei o que. Mas a Calisto pode fazer muito mais. Calisto, liga para o Marcelo para mim. Ô Marcelo, está vendo aqui? Aqui Marcelo, queria te mostrar, aqui na minha casa eu estou precisando de manutenção. Está vendo aqui? Olha, a sua Calisto vai mostrar, vai puxar, vai... Ô, é uma coisa... É fantástico. Você está doido, é trem de filme. É futuro. É. É trem de filme na sua casa, aí no São João 2, Kleiner, imagina só que coisa. Fontana, obrigado meu querido pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Marcelo, um abraço pessoal. Falar que eu estou muito feliz, nós atingimos aí já 5.200 inscritos. Ó, coisa boa. Então assim, agradecer muito o pessoal que frequenta o canal, o pessoal da rádio, você e toda a Câmara no geral que dá essa força para a gente. Fontanão fez um vídeo aí da chegada da Artemis aí que já bateu mais de 70 mil visualizações, né Fontana? Isso, está batendo lá. Coisa boa, Então você que quer conhecer um pouco mais o trabalho do astrônomo amador Mário Fontana, vai lá no YouTube e digita lá Nerd ao 50. Toda semana tem vídeo bacana, vídeo novo, vídeo explicativo para a gente, né Kleiner? Para nós que também somos leigos no assunto se inteirar aí de tudo que acontece no espaço. Obrigado Fontana, até a próxima meu querido. Obrigado, mas é só falar que o canal é feito para leigo, viu gente? O astrônomo não precisa de canal não, eles já sabem, então nós estamos fazendo é para isso mesmo. Aí pronto, nós estamos bem na fita então Kleiner. Obrigado Fontana, um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí um abraço. Legenda por Sônia Ruberti